Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza do Método Líder 360 e eu quero deixar pra você aqui uma sacada bem simples sobre liderança. Descubra o que você está deixando de aprender. Hã? What? É isso aí, cara. Descubra o que você está deixando de aprender. Dá uma olhada no que está escapando do seu radar. Por que eu estou falando disso? Recentemente eu recebi uma mensagem de um dos seguidores aqui do canal do Método Líder 360 e ele é um educador físico, que é o Ricardo Brandoles, e ele é um educador físico muito top, muito top, ele tem um estúdio de personal. E o que ele está fazendo? Ele percebeu o que estava escapando do radar dele e o que ele fez? Ele pesquisou aqui o canal do YouTube. O que ele fez? Ele está passando os vídeos de sacadas de liderança para os coordenadores e colaboradores do estúdio de personal dele. Olha que sacada fantástica! O que está escapando do meu radar e que eu posso estar atento e buscar outros recursos para trabalhar com isso? Eu não preciso essencialmente ser o expert em tudo, mas eu posso buscar recursos. Quando eu falo de buscar recursos, você pode usar da tecnologia para desenvolver o seu time. Essa foi a sacada desse empreendedor e ele usa do nosso canal para desenvolver as pessoas. Quando você presta atenção do que está escapando do seu radar, você começa a prestar atenção em possibilidades e oportunidades. Nós estamos vivendo um momento no Brasil agora de uma crise política, de uma crise financeira, de uma crise de confiança. E as pessoas se apegam na crise e esquecem definitivamente que elas podem reverter esse quadro e mudar toda essa situação se elas começarem a enxergar possibilidades e oportunidades. Mas para isso, ela precisa ver o que está escapando do meu radar, o que eu estou deixando de aprender, que se eu aprender, eu consigo dar um salto na minha vida. Da onde eu tirei essa sacada? Eu tirei essa sacada do Nerdcast... Nerdcast Empreendedor, onde o... não lembro o nome. O rapaz da SambaTec, o Zuckerberg brasileiro, onde ele conta lá no Nerdcast Empreendedor, número 15, 16, não lembro. Se você quiser assistir lá, entra no podcast do Nerdcast e você assiste todo esse episódio sobre a SambaTec. E quando eu percebi isso, eu falei assim, pô, essa cara é incrível. O que está escapando do meu radar que eu estou deixando de aprender? Quando eu olhei para isso, eu comecei a preparar mais para as sessões de coaching com líderes que estão em desenvolvimento, com os treinamentos em novas empresas. E acredite, quando eu me atento para o que está escapando do meu radar, eu cheguei para dar um treinamento e eu entrego mais. Quando eu entrego mais, eu me posiciono como uma pessoa que tem autoridade. Olha que louco isso. Não é autoritarismo, é autoridade. E os líderes que eu treino, que eu desenvolvo em outras empresas, eles buscam recursos e conhecimento junto a mim. O que está escapando do seu radar é que se você prestar atenção, vai dar uma guinada na sua vida, assim como fez com a vida desse empreendedor lá de Minas Gerais. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Deixa seu curtir e se você tiver um comentário, deixa sua pergunta aqui embaixo e eu vou ter uma honra, uma satisfação em responder. Um forte abraço, a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Serão 365 dias. Sei lá eu que número que está. Deve estar no 60 e pra lá. Está gostando? Deixa aí seu comentário também. Um abraço!